E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ PortoTec. Bom jovem, hoje vamos fazer atualização de aplicativos do sistema e antes de mais nada desse aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Jovens, antes eu quero dar dois recadinhos bem rápidos, tá? Jovens, esse mês eu estarei tirando umas férias, então vai ter vídeo no canal a partir de semana que vem, mas não vão ser os vídeos convencionais, tá? Não vão ser os vídeos convencionais, eu vou mostrar um pouco da minha viagem, a viagem que eu vou fazer com a minha esposa, nada muito tecnológico, mas eu vou num lugar bem legal que eu tô muito ansioso pra ir e quando eu tiver lá vai ter vídeo aqui pro canal, tá? Vai ser um lugar que já teve youtuber grande no lar, tá? E eu vou lá conhecer, cara, é muito top. E vamos lá, se tudo der certo vai ter novidade boa aqui no canal, tá? E eu queria pedir pra vocês pra dar play nas playlists, tá? E lá no canal tem as playlists, é só você vir aqui, ó. Eu deixei uma playlist mais recente pra vocês, tá? Então vocês vão até o canal CJ PortoTec, vão vir aqui em playlists e vão dar play nessa primeira playlist aqui, tá? E deixa ela tocando aí com seu celular, o celular com um pouquinho mais baixo, deixa ela tocando pra gente poder engajar o canal aqui, tá jovens? O canal sofreu muito com algumas mudanças do YouTube e acabou que prejudicou bastante o canal, tá? Em termos, não em termos de visualizações, mas em termos de ganho, tá? E outra coisa, se for deixar a playlist tocar, põe o celular no volume 1, tá? Volume mais baixo, não zere o volume, tá? E deixa o celular tocando dentro da gaveta, passando a playlist, tá? E com os anúncios ativos, tá? Não use bloqueadores de anúncios, porque senão não resolve nada, tá? Eu queria pedir pra vocês que curtem mesmo o canal CJ PortoTec, dá essa força aí pro canal. Também, os grupos de ofertas, esses dias eu não tô postando muita coisa nos grupos de ofertas, tá? Eu tô preparando algumas coisas pra eu poder viajar, mas você pode ajudar o canal comprando na Gorila Shield, usando o cupom CJ05, tá? Você também vai ajudar o canal aqui. Gente, eu sei que é dois minutos de aviso, mas eu precisei desses avisos aqui, tá? Então vamos lá pras atualizações. Bom, jovens, então vamos lá. Primeiro aplicativo, é um aplicativo que tem vídeo aqui no canal ensinando a usar esse aplicativo, tá? Eu vou deixar o vídeo no card aqui, que é o Mi AI Subtítulos, tá? É só atualizar ele aqui. E o que esse aplicativo vai fazer? Eu não vou mostrar aqui, você vai seguir os passos do vídeo que tá aqui no card, tá? E eu fiz o vídeo, funcionou até na MIUI 14, jovens. Funcionou na MIUI 14 com Android 12, tá? É seguir os passos do vídeo pra você ter as funcionalidades desse app. O que esse app vai fazer? Esse app vai fazer tradução simultânea em textos de vídeos que você estiver assistindo. Ou no YouTube, ou qualquer outro lugar, tá? Então não deixe de assistir o vídeo que tá aqui no card, pra vocês verem como é que funciona. Próximo aplicativo é o Extensão de Aplicativos, tá? O Extensão de Aplicativos, ele abre a funcionalidade de gerenciamento de senhas. Eu não lembro onde esse negócio tá, calma. Você abre aqui Impressões Digitais e você rola até embaixo aqui, você tem o gerenciamento de senhas a partir do momento que você ativar, instalar aquele aplicativo, tá? Aqui ele vai fazer o login com a minha conta da Xiaomi, tá? E ele vai fazer aqui o gerenciamento de todas as minhas senhas. O que é isso aqui? As senhas que eu digitar no telefone vão ficar salvas aqui. A Samsung tem um negócio um pouco parecido, tá? Que é o Samsung Pass. E esse aqui funciona quando você instala o Extensão de Aplicativos. Próximo aplicativo é o Bokem, tá? O Bokem, eu já falei dele aqui, é o que faz a edição de desfoque de fundo no seu smartphone. Onde que funciona isso, Sirão? Eu vou pegar aqui, vou ver se eu tenho alguma foto aqui, tá? Eu vou pegar essa foto aqui, tá? E vamos aqui em editar. E aqui quando você vem em criar, você tem o Bokem. Você vai instalar o aplicativo, ele vai baixar o preset aqui, ó. E aqui você tem os efeitos de A. E essa versão do Bokem que eu estou disponibilizando para vocês, é a versão global do aplicativo, tá? Então, você vai ter os efeitos todos traduzidos, beleza? Todos traduzidos e é sensacional, tá? Próximo aplicativo é o HyperOS Vault, o Aep Vault, tá? Aqui no 12T Pro, ele não aparece mais como aplicativo e mesmo como assistente, tá? Mas, você tem acesso a central aqui, vou ativar aqui, você vem em configurações, você vem em mais e aqui você vem em deslizar para cima, deslizar para baixo, você põe o localizador de apps, tá? E aí você tem acesso aqui ao localizador de apps. Eu vou colocar aqui entendido e olha só, esse é o localizador de apps. Agora, você tem algumas opções aqui nas configurações, eu posso ativar aqui a recomendação, página de pesquisa, você pode ativar o que você quer que ele pesquise, tá? E o que você não quer, e aqui você pode desativá-lo, tá? E é isso aí. Então, olha só que top, tá? Fica aqui esse blur bonito aqui, no Redmi Note 13 ele não fica com blur, só para deixar avisado, certo? E também, é, gerencia aqui também os widgets para colocar na tela inicial. Obviamente, isso aqui depende também da launcher, tá? Então, é isso aí. Ele está com um widget novo, com alguns widgets novos, tá? Ele tem aqui, é, no modo normal, ele tem esses widgets aqui. E no modo aqui, ó, widgets do Android, ele tem dois widgets novos, tá? Ele tem um widget de, quer ver, vamos rolar, ele tem um widget de horóscopo e os jogos populares. São coisas bem idiotas, algumas propagandazinhas são esses dois. Antigamente, ele tinha só o de passos, agora ele tem mais esses dois aqui, que são widgets aqui. O de horóscopo, tá? E eu vou pegar aqui o outro e mostrar para vocês, ó. E os jogos populares, ó, tá vendo? Então, o horóscopo é uma bobeira, tá? Não que o horóscopo seja uma bobeira, tem gente que acredita fielmente em horóscopo, eu mesmo até sigo de vez em quando. Mas aqui, cara, quando eu vou no meu aqui de Capricórnio, ao invés dele ver a previsão do tempo, ele vai colocar aqui um quiz, cara, um negócio mais louco aqui. E para você fazer, cara, eu achei muito estranho. E aqui em jogos populares, você simplesmente vai para o Game Center, tá? Então, é isso, certo? Dois widgets aí. E tem também aquele widget contador de passos que eu não consegui ativar no 12T Pro, tá? Nem tentei, beleza? O próximo aplicativo é o Interconectividade. Para quem não tem ainda o acesso ao Game Space, tá? Aqui ao Game Hub, esse é o Interconectividade Global, tá? Eu estou usando o chinês, certo? Eu estou usando o Interconectividade chinês, então o Global nem instala. Se você que só gosta de atualizações globais, eu vou deixar ele aí para você atualizar. Caso você não queira e já esteja usando o chinês e estiver funcionando bem para você, como está funcionando para mim, é só deixar do jeito que está, tá? Aqui, esse que eu estou usando aqui, ele tem a opção de abrir o player de música, certo? Então, é bem legal isso aí. O próximo que eu vou ativar aqui é o Notificações. Notificações nada mais é do que o aplicativo que gerencia as notificações do dispositivo. Ele funciona só quando ativa notificações, fechou? Próximo aplicativo aqui é o Acesso Rápido também, um aplicativo também muito útil. O que é o Acesso Rápido, Ciro? O Acesso Rápido é aquela bolinha que fica aqui no canto, que eu particularmente quase não uso, mas tem gente que usa. E se você tiver algum aparelho que não tem ele por padrão, por exemplo, eu vou vir aqui em Configurações Adicionais, eu vou vir aqui em Acesso Rápido, e vou ativar ele aqui, certo? Ele é esse cara aqui, tá? Então, se você tem um dispositivo que não tem esse carinha por padrão, e você instalar esse aplicativo, ele vai aparecer aqui para você configurar. Fechou? Próximo aplicativo é o Atualização de Aplicativos de Sistema, tá? Esse aplicativo aqui nada mais é do que esse cara aqui, e ele vem atualizando com muita frequência, tá? É esse cara aqui, ó, que faz atualização de apps de sistema. Ele vai buscar pelos aplicativos do sistema, vai ligar diretamente com o Git Apps, e fazer atualização dos seus aplicativos, tá? É só otimização e correção de bugs. E o último aplicativo é o aplicativo de clima global, tá? Importante mencionar, este aqui é o app de clima global, tá? Global. Quando você tem o app de clima chinês, e você instala ele no seu smartphone global, o aplicativo de clima não abre mais, tá? Então, e quando você vai desinstalar as atualizações, ele desinstala por completo, tá? Ele faz parte do grupo de aplicativos que está no Projeto Navalha, lá citado no início da HyperOS, de alguns aplicativos de sistema que poderiam ser desinstalados. Eu não sei por que o Git Apps não pode ser desinstalado, e o aplicativo de clima pode. Vai entender as escolhas que a Xiaomi faz. Bom, jovens, para você instalar esses aplicativos aqui é muito simples, tá? Eu vou deixar o zip aí na descrição, eu vou até fazer o zip aqui, ó, compactar. Eu vou fazer esse zip aqui agora, e vou deixar esse zip nos comentários fixados, tá? Você vai lá, faz o download, e extrai, e seja feliz. Aí é só fazer a instalação dos seus aplicativos. Lembrando, os aplicativos funcionaram para mim aqui no 12T Pro e no Redmi Note 13. Qualquer coisa que você ver que o aplicativo não está funcionando, desinstale as atualizações. Ou seja, como assim desinstalar as atualizações? Vai até o menu aplicativos, busque pelo aplicativo que você quer, e desinstale as atualizações, tá? É bem simples, bem fácil de resolver. Fechou? Bom, jovens, então eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e tchau!